Vou mostrar aqui os cadernos, cada caderno tem uma tabela que eu vou colocar os resultados, alguns eu já comecei colocando lá do começo, lá de quando começou mesmo Essa aqui, eu botei esse caderno aqui A Champions League da Oceania, vou ter que botar também, eu comecei já, ainda nem comecei Esse aqui, da África, também ainda não comecei Da CONCACAF, da CONCACAF já comecei, começou em 62 Do Mundial de Clubes, é o teu do Mundial de Clubes Da UEFA Champions League, caderno da UEFA Champions League, tem que ser bem Outro, da Liga Europa, esse da Liga Europa Esse da Libertadores Esse da Mercosul, aí quer dizer, quando a Mercosul for poucas, poucas edições, eu vou, eu vou botar, boto outros também, né Nações da Liga, Liga das Nações, também Outro da Liga, como é a Liga Europa, é muitos jogos, né Outro do, dois cadernos, precisa de dois cadernos para botar o resultado da Liga Europa Esse da Liga dos Campeões e da Ásia, né Também, ainda não botei, aqui é do, aqui tem o campeonatos estaduais, né Tem os campeonatos estaduais E os campeonatos que tem, que tem a Série A, Série B, Série C e a Série D, os resultados Eu volto aqui também, é, com o outro E, Libertadores e Sul-Americana e, na falta dos espaços que dá pra botar outro campeonato sem ser esses É, e aí, o que é que vocês acham? Aí eu boto edição por edição, né Tem caderno com, é, com 48 folhas Tem que ter aqui, né E outro, com pelo menos 96 folhas E as vezes ainda é pouco ainda, você acredita? É isso aí pessoal, e aí Quem faz isso assim? Quem faz essa loucura? Eu vou até mostrar aqui, pra você dizer aqui, olha o tanto de caderno, não é? Olha Olha o tanto de caderno, não é? De caderno só de, não é? Ó Hein? É muito caderno, não é? E é só com essas competições E mais se fosse, botar campeonato inglês, botar outros campeonatos espanhol Que as vezes eu gosto de anotar assim também, né? É bastante, é, bastante, bastante campeonato, né? E aí gostou do vídeo? Curta, comenta e compartilha e me siga Para mais vídeo E para você não perder as curiosidades Que o Ricardo coloca aqui também Notícias sobre esporte E tudo de bom aí pra nós todos, né?